O homem com uma dor é muito mais elegante Caminha de lado, vamos enxergar o passar dos seus pais adiante Carrega o preço da dor, vamos encontrar as metálias Carrega o preço da dor, vamos encontrar as metálias O homem com uma dor é muito mais elegante O homem com uma dor é muito mais elegante O homem com uma dor é muito mais elegante O homem com uma dor é muito mais elegante O homem com uma dor é muito mais elegante O homem com uma dor é muito mais elegante E a verdade é o melhor melhor Com uma dor é muito elegante Tchau.